Salve galera, salve família que acompanha o canal! Tá começando mais um vídeozão e já carimba aquele like pra ajudar o Celino Borges daquele jeito, família! E hoje é dia de rolê com os problemas. É problema puxando problema aqui, família, eu vou te falar, viu? A gente fez um rolêzinho esses dias de noite, mas não deu muito boa não, mano. Porque ficou muito escuro. Até puxei aquela parte que eu caí lá na VH, que ficou quase doido. Confere aí, só um pouquinho. E família, nessa hora aí, eu puxei ela e o freio não segurou, mano. Ela virou esquisito. Mas ainda bem que eu bati o pé e deu pra ela voltar de boa. E a gente tá partindo agora pra um rolêzinho brabo, mano. A nega vai na verdinha, que a verdinha é sem BO, sem problema. Essa aí eu acertei a mão, viu? Vou te falar. A Mandraka, mano, hoje ela... Ela tá dando BO desde terça-feira. Aí mandei pra arrumar, voltou do mesmo jeito. Fui na autoficina hoje, ficou do mesmo jeito também. Mas é porque tava faltando um filtrinho aqui, mano. Tava passando muito ar. Mas a Mandraka já vem dando problema, já tem uma cota já. Então, partiu pro nosso rolêzinho. A gente vai passar no loteamento ali. Acho que os meninos vão estar lá. Não sei se já vão estar lá. Eu mandei mensagem pra eles. E é isso aí, mano. Bora botar a câmera no capacetão. Mano, olha aqui pra você ver. Enframou de adesivo aqui na cidade, mano. Grau maluco. Hoje nós trinca. Você tá doido, Celina? Aqui é naipão do Titão, hein? Daqui é o jeito, meu capacetinho. A mulher já quer ligar o trem. Então, partiu então, família. Bora dar aquele rolêzão aí. Até chegar lá, mano. Dar uns dois quilômetros daqui. Mas vai dar boa, hein? Então, partiu. O Chapey foi um tripézão aqui. Ah, a mulher já tá reclamando. Porque eu não coloquei na outra. Mas é porque a outra a gente vendeu. Diz ela que vai dar conta de ligar. Vamos ver, né? Se vai. Então, vamos então? Ah, roda aqui, ó. Ah, mas aí, de vontade de quebrar a sua cabeça inteira. Ah, mas não vai ligar mesmo assim, não. Não, vai, não. Corte embreagem. Bora, vai, vai, vai. Sorte embreagem. Acelera, vai pegando. Vai pegar. A treia, viu? Fica acelerando, mas vai apagar. Amor, chegou a mecinha na perto de embreagem, que deu uma aceleradinha nela. Não, amor. Deu pra dentro. Deu? Deu principal a entrada. Não, amor. Não, amor. Boa noite, hein? Boa noite, hein? E é o principal. Não. Não? Não. Preciso gravar lá, oi? Não, oi. Não, oi. Não, oi. Pegar a soma do porte E aí Malu, pega a sombra aí Malu, pega a sombra 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 Aqui, topa Malu, pega a sombra 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 E aí E aí